Olha a lindeza que tá aqui dentro do carro esperando a irmã Olha que coisa linda, gente Falei pra ele que eu tava morrendo de saudade dele Ele veio com esse sorriso Quando ele me viu ali no portão Ele já veio com esse sorriso lindo assim Por que que você veio sorrindo? Não, foi Por quê? Sim, sim Porque sim Você ficou feliz que viu a mamãe? Sim E é isso, agora a gente tá esperando a Manu aqui E tá arrumando, gente Uma chuva Já, já chove Certeza Dá um beijo Ai, gostoso Fiscamos E já estamos em novembro Gente, o ano passou assim No estalar de dedos E você conseguiu Realizar tudo que você desejou Fazer esse ano Conseguiu atingir, né Todas as suas metas Passou muito rápido, gente Nem acredito Daqui a pouco Acabou o ano, sabe Vocês também estão com essa sensação que eu tô? Gente, minha varanda Amanheceu cagadinha, ó Mas, deixa eu mostrar pra vocês a presença ilustre aqui, ó Do nosso bom dia de hoje Gente, olha que lindo Tá arrumando o bico É, o bico Ele é meio esverdeado, né? Posso? Pode, filho Olha, gente É macio É macio E é meio amarelinho Olha, gente Que lindo esse passarinho Será que ele tá machucado? Eu acho que sim Ele veio na sua mão, Beto Veio na mão O Beto achou que era um brinquedo Foi jogar o lixo fora E viu ele aqui na varanda E achou que era um brinquedo, gente Olha quem tá ali Só de butuca Só de olhando Já cheirou Já cheirou o passarinho Tá achando estranho, né? Um passarinho na mão do Beto Gente, que passarinho é esse? Alguém conta pra gente A gente não sabe que passarinho é esse Olha Lindo Olha o meu nome do passarinho Aqui tá como Martim Pescador Pequeno Beto pesquisou no Google Encontrou essa informação Gente, ele tá mordendo a mão do Beto Bicando Não aperta, não? Não E aí, meu filho? Eu nunca vou esquecer Eu toquei pelo periquito que eu tinha Você nunca vai esquecer do periquito que você tinha? Não, seu pai doou Seu pai doou seu periquito É porque aquela galera Tem que pagar as coisas aqui mesmo É, parece Passa o Martim Pescador Pequeno O bico é igualzinho, ó Até tem um negócio no cabelo arrepiado aqui em cima Só que esse tá mais bonito Tá mais gordinho Olha, cristal, gente Ah, esse aqui é filhotinho Esse aqui já é adulto Ai, ai É, parece Parece ou não parece, gente? E não tem dente? Não Não passa a não ter dente? Não passa a não ter dente, amor Gente, o Beto tá falando que ele tá parecendo que tá cansado A gente prendeu as cachorras lá dentro Pra soltar ele aqui fora, ó Aí Não tem cachorro, não tem nada Não tem, não? Não Põe ele em cima do muro pra ver se ele voa Ele não quer ir, gente O que eu faço agora? Ah, ele deve estar do dói, Beto Gente, é muito lindo Muito lindo Ele deve estar do dói Tem que arrumar a caixinha pra ele Será que é filhote? Será que é filhote, pô? Será que tá morrendo? Sei Ai, gente, tá durinho ele Tá não Ele tá se mexendo aqui com a patinha na minha mão Tá Tá te contando Ele tá andando na minha mão Gente, ele não quer ir embora Ele quer ficar na mão do Beto, ó Ele já fez caquinha no pé do Beto agora, ó Ó, ó Você deu Ele tá meio fechado, cara Tá? Ele tá tipo que cansado A gente viu se for realmente essa espécie É uma espécie que vem dos Estados Unidos, Canadá e Brasil, né, Beto? É No sul dos Estados Unidos, México, Canadá e Argentina Lindo Ele é lindo demais Ele veio pra Argentina Vamos colocar o nome de Messi Ele veio da Argentina Vamos colocar o nome de Messi Ai, meu pai Beto, tem que arrumar agora Um jeito de deixar ele aqui Até ele querer ir embora, hein? A gente tá quebrando a porta lá A gente tá dentro de casa Prendi a Cristal dentro de casa, gente Abre lá, filhela Ela tá querendo quebrar a porta Não, amor, não abre não Porque se ele quiser voar e cair Ela vai pegar ele Deixa ela lá dentro de casa Vamos tentar comprar uma ração Gente, parece que ele acordou, ó Dormindo Oh, meu Deus O bichinho é preguiçoso A gente voltou aqui pra fora pra soltar ele Não, Beto Pega aquela caixa Pera aí A gente vai tentar deixar ele aqui Ó, ó Vem pra cá, filha Que ele tá se mexendo Se ele voar é ótimo, gente Ah, Beto, ele tá um pouquinho dodói Não é possível É Ele não tá querendo voar Será que ele não sabe? Caiu da roda? Acho que a perninha dele tá quebrada Olha lá, tá meio entortadinha Tá não Pai Não faz isso com ele não, amor Pai Ele não quer, ele não quer sair Ele não quer, gente Ele não quer sair Parece que a perninha dele tá quebrada Gente, eu não sei Alguém ajuda a gente Ele não quer sair Vamos botar ele na varanda lá da frente Que eu prendi a cristal aqui na lavanderia Botei uma tábua Ela não passa não, gente Ela obedece Bota uma vassoura e fala Não passa, ela não passa Deixar ele ali onde ele tava Gente, o bichinho Ele se recuperou Ai, ai Ele tá voando Ele foi Ele foi, gente Olha lá Ele indo Ai, que bom, gente Pronto Recuperou, viu? Recuperou A Charlotte O amiguinho foi embora Ele tava em cima da No banheiro Ele subiu em cima do boxe Aqui, ó Naquela voltinha no ferro do boxe Voou super bem, né, Beto? Ai, que bom Então ele não tava com nenhum problema na asa Eu tava cansado Tava cansado, ó Mô, ele tomou Ah, entornou um pouco Mas ele tomou a água Várias vezes ele tomou a água E foi Ai, que bom, gente Tomara que ele se, né Se proteja agora Né, Charlotte? Tchau pro irmãozinho E aí, Miguel Você vai sentir falta dele? Muita? Você nem colocou o nome pra ele, né? Foi bem rápido Um até logo, gente Pro nosso bichinho Graças a Deus Ele se recuperou Ele ficou mais ou menos Uma horinha ali no banheiro Enquanto a Manu fez aula Mais ou menos, sabe? Ele tomou água Comeu um pouquinho Do miolo do pão E aí depois Eu arrumei lá em cima Passei um pano aqui na casa Fiz aquele corridão da manhã Né, lavei louça Coloquei o franguinho na airfryer E a Manu acabou a aula 11 horas Aí 11 e meia Ela precisava tomar banho Eu falei Então agora vamos abrir Quando a gente abriu a porta Ele tava no boxe Gente, já em pezinho assim Aí o Beto pegou Ele não voou Quando o Beto tentou pegar Ele é bem doméstico E aí eu falei Então vamos botar ele na varanda Lá em cima Já que ficam vários passarinhos lá Dormem lá E aí ele voou Vocês viram Coisa linda Fiquei tão feliz Gente, de ver ele bem Recuperado